Olá seguidor do Treino Foco, tudo certo? Se você está acompanhando recentemente as postagens das vídeo-aulas do Treino Foco, você vai recordar comigo que semana passada nós apresentamos um slide de abertura exatamente igual a esse que eu apresento agora aqui, em que nós introduzimos a ideia de uma série temática dessa semana toda, nós vamos fazer uma análise de um atleta, vamos dar continuidade, na verdade, uma análise que iniciamos semana passada, de um atleta de fisiculturismo, ele é fisiculturista, o atleta Henrique Manuel de Oliveira, é um atleta que gentilmente cedeu os seus dados pessoais morfológicos para que nós possamos, primeiramente, fazer estudos que nós estamos desenvolvendo no Laboratório de Desempenho Humano da FURP e também para aplicar no desenvolvimento de um livro sobre antropometria para fisiculturistas que eu estou desenvolvendo, gerando dados, fazendo análise para desenvolvimento desse livro, que provavelmente será lançado ano que vem, em 2016. Então hoje nós vamos dar sequência a essa série, vamos começar então uma semana temática e ao longo dessa semana, como eu comentei no vídeo anterior, no vídeo semana passada, nós vamos fazer uma dissecação antropométrica do atleta Henrique. Vamos analisar por diferentes formas a constituição morfológica desse atleta, como nós fizemos semana passada, nós analisamos a parte de morfologia e hoje nós vamos analisar a estrutura do teor de gordura do atleta Henrique a partir dos componentes de dobra cutânea. Então, logo depois da vinheta, nós vamos abordar essa questão. Bem pessoal, quando nós estamos analisando atletas ou não atletas, nós precisamos, com os nossos clientes, mensurarmos as modificações que porventura estejam acontecendo e que nós esperamos, nós temos a expectativa que essas modificações ocorram. Porque nós, por exemplo, podemos estar introduzindo um treinamento, um programa de treinamento que visa emagrecimento e nós temos que saber se esse valor do percentual de gordura ou teor de gordura corporal, de diferentes formas, temos que analisar, mas identificarmos se esse teor de gordura corporal, ele está diminuindo ao longo do tempo de aplicação desse programa de treinamento. Por outro lado, se estivermos aplicando um programa de treinamento que visa aumento do volume muscular e hipertrofia do tecido muscular, nós temos que identificar se esse aumento do volume muscular realmente está acontecendo com esse indivíduo, atleta ou não, praticante recreacional do TRP, da musculação, que busca melhora da estética corporal. Por outro lado, também ainda temos uma terceira alternativa do indivíduo buscar uma definição muscular e para obter essa definição muscular, nós já julgamos que o treinamento deve buscar um certo diminuição do teor de gordura corporal e também um certo aumento da massa muscular para produzir aquela definição muscular desejada pelo praticante e objetivada também por nós, profissionais de educação física, no momento da prescrição do exercício. Então, hoje, na videoaula de semana passada, nós analisamos por estratégia da composição corporal de massa gorda e massa muscular. Você está vendo agora esse quadradinho aqui na tela e esse quadradinho aqui na tela está mostrando para vocês o programa de semana passada. Então, eu estimulo vocês que nesse momento assistam o programa de semana passada, caso não tenham ainda assistido e depois voltem a essa videoaula de hoje, porque daí nós daremos uma continuidade um pouco mais interessante, vocês vão entender um pouco melhor esse processo. Bom, então esses dados foram coletados no Laboratório de Desempenho Humano da FURP, na universitária qual eu trabalho aqui em Blumenau, o LADEM, e nós temos aqui o atleta que foi executado, essa foto, essas imagens eu já mostrei anteriormente, vou passar apenas rapidamente, o antes, que é na primeira avaliação, até o presente momento nós fizemos três avaliações com o atleta, pretendemos fazer quatro a cinco avaliações antes da competição em dezembro, agora do atleta, então nós temos aí mais um percurso de uma a duas avaliações sendo realizadas. O que nós temos até o presente momento são essas modificações que nós podemos notar em quadríceps, podemos notar na marcação de oblíquos, na definição abdominal, começa a fazer marcação do reto abdominal, uma marcação um pouco mais expressiva, não o ideal, obviamente, o atleta não está no ideal competitivo, mas próximo, se aproxima desse ideal com a marcação do peitoral, um volume um pouco mais agressivo de deltoides, e assim sucessivamente vendo isso na imagem. Na imagem posterior a mesma coisa, nós conseguimos perceber um volume um pouco maior do trapézio, dos deltoides, uma marcação um pouco maior, muito provavelmente em função do aumento dos eletores da coluna na região lombar, então nós conseguimos perceber uma marcação de sombra um pouco maior na região da coluna vertebral, aonde fica entre os eletores da coluna, fato que nós não observamos tão bem na primeira imagem, na primeira avaliação, lembrando que a iluminação é exatamente a mesma entre as duas fotos, o local em que nós fotografamos o atleta é exatamente o mesmo também, e aqui nós temos a imagem lateral do trabalho ou das modificações visuais que nós conseguimos perceber no atleta. Então, muito bem, hoje o que nós vamos fazer de análise de secação, nós vamos trabalhar com a questão do monitoramento somente com somatório, vejam bem, com somatório de dobras cutâneas. Os somatórios de dobras cutâneas podem ser feitos de uma forma absoluta, ou ainda trabalhar segmentado por regiões corporais. Hoje nós vamos trabalhar tanto de forma absoluta, fazer uma análise gráfica das modificações do atleta Henrique ao longo das três avaliações, quatro meses de programa de treinamento de fisiculturismo, nós vamos analisar as modificações morfológicas de forma absoluta e também segmentado por regiões corporais. Também iremos fazer essa análise com o atleta. Então, vejam bem, para que nós possamos fazer isso, nós precisamos mensurar, obviamente, dobras cutâneas. Essas dobras cutâneas no laboratório, no LADEM, nós mensuramos como protocolo padrão de avaliação antropométrica do laboratório, dez dobras cutâneas. Eu vou apresentar aqui para vocês oito dobras cutâneas que entrarão na análise do Henrique. Então, nós temos aqui a dobra cutânea trícipital, sendo apresentada nessa imagem superior, face posterior do braço, na ponto medial entre a croma e o leque, nós temos a dobra cutânea trícipital mensurada de forma longitudinal. Aqui, na imagem de baixo, a dobra cutânea bicipital, a imagem da mensuração da dobra cutânea bicipital sendo feita. Nós temos ainda, vejam bem, aqui um ponto importante, que nós estamos analisando duas dobras cutâneas que dizem respeito a membros superiores. Vejam a região corporal a qual nós estamos mensurando teores de gordura corporal através de dobras cutâneas, membros superiores. Então, eu estou pegando o segmento braço, face posterior e face anterior e mensurando duas dobras cutâneas. Isso é um ponto importante, daqui a minutos vocês entenderão melhor o porquê dessa minha colocação. Tronco também, vejam bem, nos dois casos nós temos agora medidas, quatro medidas de dobra cutânea do tronco. Essas quatro medidas de dobra cutânea do tronco, duas medidas são da região superior do tronco. Então, vejam bem, a medida de região superior do tronco é subescapular e a dobra cutânea axilar. A dobra cutânea subescapular é na face posterior do tronco, obviamente, e a axilar na face lateral do tronco. Então, nós temos duas medidas que representam o teor de gordura da região do tronco, porém na sua face superior, posterior e lateral. E nós temos também no tronco medidas que representam teor de gordura da região do tronco na face inferior. Vejam bem, a suprilíaca, uma medida, uma medida de suprilíaca, essa medida de suprilíaca é na face lateral inferior do tronco e a abdominal, obviamente, na face anterior e também inferior do tronco. Então, nós temos duas medidas antropométricas que são feitas na face inferior do tronco, uma mais lateralizada e outra bem anteriorizada. No caso aqui, a medida de dobra cutânea abdominal horizontal. É possível também a medida da dobra cutânea abdominal vertical e oblíqua no mesmo ponto. No caso, o que nós vamos usar é a dobra cutânea abdominal. E por último, das oito medidas de dobra cutânea, nós temos duas medidas de dobra cutânea que representam teores de gordura corporal dos membros inferiores. E aí nós temos, representando esse teor de gordura dos membros inferiores, no segmento coxa, nós temos a dobra cutânea da coxa medial. E no segmento perna, nós temos a dobra cutânea da panturrilha medial. Aqui vocês podem perceber que são medidas que nós fotografamos analisando o atleta também de fisiculturismo, Angela Borges, da categoria Wellness. Que também gentilmente cedeu as suas imagens para que nós possamos desenvolver o material do livro e fazer um acompanhamento de antropometria para atletas. A gente agradece sempre aos atletas que estão contribuindo de uma maneira muito positiva para esse material que nós estamos elaborando. Então, um agradecimento também especial a Angela Borges e, obviamente, um agradecimento muito especial ao atleta Henrique. Mas nesse momento, vocês podem estar se perguntando também, mas por que nós vamos usar agora somente dobras cutâneas e não vamos usar equações preditivas para estabelecermos o percentual de gordura, a massa gorda, ou o percentual da massa muscular, ou ainda a massa muscular em quilograma propriamente dito, como eu fiz no programa passado. Toda vez que nós estabelecemos valores que são preditos por equação, porque vejam bem, quando nós fazemos medidas antropométricas, nós medimos perímetros corporais, medimos dobras cutâneas, medimos estatura, massa corporal e diâmetros ósseos. Com essas medidas antropométricas, nós vamos fornecer essas medidas antropométricas a um rol de equações, e essas equações irão trabalhar matemática e estatisticamente com esses dados antropométricos e transformar esses dados antropométricos em percentual de gordura, massa gorda, percentual da massa muscular, massa muscular, massa óssea e assim sucessivamente os outros componentes corporais. Ou seja, nós não medimos em si a massa muscular, nós não medimos em si a massa gorda, ela é predita, estimada por equações. E toda vez que nós predizemos ou estimamos esses componentes corporais via equações, existe um erro incutido. Esse erro se espera que sempre seja o menor possível, e esse erro estatisticamente é medido por uma estatística chamada erro padrão, aqui um P, erro padrão de estimativa. É uma das medidas que me fornece o grau de erro que é esperado para aquela equação. Outro dado importante quando nós trabalhamos com equações preditivas, seja para massa muscular, seja para massa gorda, é analisarmos a correlação múltipla que é dado pelo R maiúsculo. Não é o erro em minúsculo da correlação produto momento de Pearson, é o R maiúsculo da correlação múltipla. Essas duas estatísticas somadas a outras irão nos fornecer o grau de precisão ou imprecisão daquela equação. As equações que são validadas normalmente apresentam um erro de estimativa abaixo, e também apresentam um grau de correlação múltipla alto. Entretanto, não existe, validada para a população brasileira, equações para fisiculturistas nacionais. Então, o que eu fiz no programa anterior foi aplicar equações, como eu disse, de pulo com sete dobras, e a equação de LI para estimar percentual de gordura, massa gorda e percentual da massa muscular e massa muscular, respectivamente. Eu não medi efetivamente esses teores musculares. E hoje, usando somente dobras cutâneas, nós vamos fugir, então, portanto, dos erros de estimativa que podem e irão acontecer ao usarmos essas equações. Nós vamos agora usar técnicas de medida do teor de gordura diretamente no teor de gordura, através da pele, medindo o teor de gordura subcutâneo, que é o que nós chamamos de dobra cutânea. E a ideia, entendam bem, vou reforçar essa informação, entendam bem que a ideia é fugirmos desse erro padrão da estimativa. Nos afastarmos ao máximo das possibilidades de erro. Ao utilizarmos somatório de dobras cutâneas, o único erro incutido aqui são erros do instrumento que não está adequadamente inferido, aferido, numa situação que ele não esteja adequadamente aferido, calibrado, e também técnica inadequada do avaliador. Então, se o avaliador não está com a sua capacidade técnica de medida bem desenvolvida, a sua consistência de medida aferida, se o instrumento não está bem calibrado, existe uma margem de erro. Mas se o instrumento está bem calibrado e o avaliador bem treinado, essa margem de erro diminui e diminui muito. E nós não temos agora aqui a análise das equações. E aí nós podemos partir, então, dito isso e estruturado essa ideia na cabeça de você, seguidor do Treino em Foco, nós podemos passar para a análise do atleta Henrique através do somatório de dobras cutâneas desse atleta. Vejam bem, nós vamos somar aquelas oito dobras cutâneas que eu acabei de apresentar para vocês. As medidas de dobras cutâneas são em milímetros, então nós temos aqui os valores em milímetros. E na primeira avaliação do atleta, no dia 12 de 6 de 2015, ele apresentou um somatório de dobras cutâneas das oito dobras cutâneas que eu acabei de apresentar de 117,1 milímetros de somatório de espessura de teor de gordura. Esse teor de gordura foi mensurado em braço, tríceps e bíceps, em tronco, através da axilar, subescapular, suprilíaca e abdominal, coxa, através da dobra cutânea de coxa medial e perna, através da dobra cutânea de panturrilha medial. Somando essas regiões corporais, essa distribuição adequada da gordura corporal, na primeira avaliação o atleta apresentou 117,1. Na sua segunda avaliação, o somatório das oito dobras, no dia 13 de 8 de 2015, esse atleta, vejam bem, apresentou agora um valor de 79,4 milímetros de espessura de dobra cutânea. Vejam que é uma queda bem expressiva, bem agressiva da constituição de gordura. Foram os mesmos oito pontos, oito dobras cutâneas mensuradas, usando o mesmo protocolo, o mesmo adipômetro, pelo mesmo avaliador, no mesmo atleta, em momentos distintos da sua preparação. Isso mostra que o teor de gordura corporal desse atleta diminuiu e diminuiu de forma bem significativa. E aí nós temos ainda a terceira avaliação, no dia 6 de 10, agora de outubro, e nós temos que nessa avaliação o atleta de 79,4 milímetros de espessura de dobra cutânea, o atleta diminuiu para 66,8 milímetros de espessura de dobra cutânea. Então o comportamento sempre descendente da diminuição do teor de gordura corporal, visualizado aqui esse teor de gordura corporal através do somatório de oito dobras cutâneas. De diferentes regiões corporais, mostrando para nós, então, educadores físicos, uma distribuição de gordura ao longo de diferentes regiões do corpo, e fazendo o somatório nós vemos que o comportamento é descendente, o atleta vem diminuindo o seu teor de gordura. Isso bate, isso coincide, isso vai ao encontro do que nós vimos na videoaula anterior, onde nós vimos que o percentual de gordura e a massa gorda do atleta foi também descendente ao longo das três avaliações. Aqui nós não temos o índice do percentual da massa gorda, mas temos o valor do teor de gordura mensurado pelo somatório de dobra cutânea. Então isso confere com os valores de percentílicos de gordura, entretanto nós fugimos aos erros, aos equívocos de equações que não foram desenvolvidas para fisiculturistas e eu, no programa anterior, na videoaula anterior, apliquei a equação que mais, no meu entendimento, se adequou a esse atleta. Bom, outra forma ainda de analisarmos é uma forma segmentada pelo corpo. Ainda vamos continuar analisando o somatório de dobra cutânea, só que agora nós vamos analisar segmentadamente pelo corpo. As medidas continuam, obviamente, sendo feitas em milímetros, através do adipômetro. Nós temos as mesmas datas de avaliação do atleta, no mesmo período, obviamente são as mesmas medidas. Qual é a diferença, então, aqui, João, que nós estamos produzindo nesse gráfico? A diferença é que aqui nós temos dobras cutâneas que somente representam o tronco superior, portanto axilar e subescapular, o somatório de somente essas duas dobras cutâneas. Aqui nós temos dobras cutâneas que representam o tronco inferior, portanto aqui nós temos o somatório de somente duas dobras cutâneas, a dobra cutânea suprilíaca e abdominal horizontal. Aqui nós temos dobras cutâneas que representam membros superiores, portanto aqui nós temos a dobra cutânea bicipital mais tricipital, representando o teor de gordura da região do braço, e representando o teor de gordura de membros inferiores, nós temos aqui as dobras cutâneas da coxa média mais panturrilha medial. Então nós temos quatro diferentes regiões corporais e nós vamos através do teor de gordura corporal, quantificado por meio de dobra cutânea, nós vamos avaliar qual foi o comportamento do teor dessa gordura corporal ao longo de quatro meses de treinamento, em que ocorreram três avaliações. Vejam bem, o teor de gordura da parte superior do corpo, então o tronco superior, o atleta Henrique apresentou um somatório de subescapular mais axilar na primeira avaliação de 31 milímetros de gordura. Na segunda avaliação houve uma queda bem significativa para 19,8 milímetros de gordura nessa região. E vejam bem, na terceira avaliação, no dia 6 do 10 de 2015, de 19,8 caiu somente para 19,1. Então nessa região corporal, tronco superior, onde nós temos subescapular e axilar sendo mensurada, houve uma certa estagnação do teor de gordura nessa região. Não houve uma evolução significativa. Vejam bem agora em tronco inferior, que é representado através da dobra cutânea abdominal e suprilíaca. O atleta Henrique apresentou 50,2 milímetros na primeira avaliação, caiu para 31,1 milímetros do somatório dessas duas dobras. E na terceira e última avaliação, até o presente momento, ele apresenta 23,5 milímetros de dobra cutânea. Então qual é o comportamento? É um comportamento decrescente da primeira para a segunda avaliação e também da segunda para a terceira avaliação. Um comportamento geral desses quatro meses, portanto um comportamento de decrescente do teor de gordura corporal ao longo dos quatro meses de trabalho. Se nós observarmos agora membros superiores, mais especificamente no braço, bíceps e tríceps, somatório na primeira avaliação foi 13,7, passou para 11,3 e na terceira e última avaliação foi para 9,4. Comportamento, mais uma vez, ao longo das três avaliações, ao longo dos quatro meses de trabalho do atleta, de treinamento do atleta, nós temos um comportamento descendente do teor de gordura corporal. E membros inferiores, representado por dobra cutânea da coxa medial e panturrilha, apresentou 22,2 milímetros, caiu para 17,2 milímetros e caiu ainda mais para 14,8 milímetros na última avaliação, mais uma vez um comportamento descendente de diminuição do teor de gordura corporal. Então nós podemos ver que o comportamento nas diferentes regiões, ele é similar, a única região que houve uma certa estagnação foi em tronco superior, representado mais uma vez por axilar e subescapular. E aí vem um dado importante, ao analisar dobra por dobra, nós percebemos que a região que o atleta Henrique apresenta a maior dificuldade de diminuição do percentual de gordura é a região da dobra cutânea subescapular. Essa região é a região mais difícil desse atleta de diminuir o percentual de gordura, analisando dobra por dobra. É uma peculiaridade, é uma característica particular do atleta, é uma individualidade biológica dele. Existem atletas que têm uma dificuldade maior, ou pessoas, não somente atletas, mas pessoas que têm uma dificuldade maior, às vezes, em diminuição de gordura na região abdominal baixa, na região do abdômen suprilíaca, o que é bem mais comum. Algumas mulheres apresentam dificuldade maior de diminuição de gordura em coxas, o que não é tão incomum assim. O que é bastante incomum é essa região de costa superior, a região do trapézio, aonde nós mensuramos a dobra cutânea subescapular. É uma das suas dobras cutâneas maiores do corpo. Atualmente, é a única dobra cutânea que é acima de 10 milímetros de espessura. Então, isso representa uma análise individual que, nesse atleta, o comportamento é descendente do teor de gordura corporal, visto através da última videoaula, através do percentual de gordura e da massa gorda, visto também através da análise individual de dobra cutânea, tanto de forma geral, quanto de forma segmentada através do corpo. E, quando analisamos de forma segmentada, nós encontramos uma peculiaridade nesse atleta, que até então, através das outras análises que nós produzimos, até o presente momento, nas duas videoaulas que tratamos desse atleta, nós não tínhamos visto, através de outros recursos, esse tipo de comportamento. Então, isso é importante, é um dado importante que eu quero salientar aqui para você, seguidor do treino em foco, que, ao fazermos várias análises antropométricas, nós podemos começar a plotar características e individualidades, que, ao fazermos somente uma análise antropométrica, talvez não seja possível de fazer ou de identificar essa peculiaridade. Ao fazermos essa análise por somatório de dobra segmentado, chegamos à identificação dessa característica. Como o atleta vai tratar isso, nós, no treino em foco, repito mais uma vez, nós não inferimos nenhum comentário sobre o treinamento do atleta. Nosso objetivo é apenas monitorarmos esse atleta. Então, os recursos ergogênicos que o atleta usa, o seu grau de dieta alimentar e o seu treinamento, são características do atleta e seu treinador. Nós não inferimos sobre essa condição, ok? Bom, pessoal, eu acredito que tenha, então, ficado claro mais essa segunda videoaula da série, como trabalhar com esses dados. Se vocês não conhecem, querem conhecer um pouco mais do SAM, nós temos uma página no Facebook, onde, nessa página no Facebook, eu gravei vários vídeos do SAM, e esses vídeos do SAM mostram o seu ferramental de trabalho. Eu apresento como carregar os dados no SAM, como fazer a análise, como selecionar diferentes equações. O SAM apresenta diferentes equações para serem utilizadas. Eu gravei vários vídeos, tem vários vídeos nessa página, você pode ir lá conhecer um pouco melhor do SAM, acessando essa página. Se se interessou para a aquisição, quer conhecer também um pouco mais, quer ver valores, nessa página na loja do TreinFoco, no nosso site, você entra lá, produto TreinFoco, clica, você vai para essa página, aqui está o endereço direto, que você já pode ir, aonde você vai conhecer diferentes produtos do TreinFoco, como os nossos cursos online, como os meus livros, inclusive livros de antropometria, onde eu apresento esses recursos, discuto isso em livro de antropometria, eu tenho um livro que eu publiquei recentemente sobre esse aspecto. E vocês podem conhecer também as duas versões do SAM. A versão mais atual, mais completa, e com maior ferramental de trabalho, é a versão um pouco mais antiga do SAM, a primeira versão que nós produzimos, fora o protótipo, por isso que é a versão 2.0, nós estamos agora em uma versão mais atual 3.0. As duas versões estão à disposição para aquisição, basta você ir lá conhecer um pouco mais, condições de pagamento e tudo mais. Fica aí à disposição. O que é importante do vídeo de hoje, é entender os processos antropométricos, de análise da composição corporal. No caso de hoje, do teor de gordura corporal, via dobra cutânea. Por hoje é isso pessoal, um grande abraço, espero estar contribuindo aí para vocês melhorarem, a qualificar as avaliações no trabalho profissional de vocês, seja na academia, seja como personal, seja como treinador de equipes de atletas, de diferentes modalidades, mas que vocês usem essa competência, essa qualificação de análise antropométrica morfológica. Um grande abraço pessoal, por hoje era isso, aguardo vocês na próxima videoaula, durante essa semana, semana temática, sobre avaliação postural. Grande abraço, até a avaliação, primeira avaliação, segunda e terceira, E os valores expressos aqui, são valores de massa gorda, massa muscular e massa óssea, em valores percentílicos, em relação a massa corporal total. Então, por exemplo, esse valor de massa gorda em percentual, nós temos na verdade aqui, o percentual de gordura do atleta.